Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Domina. Pessoal, tamo ali treinando a todo mundo, tirei os caras da meditação, os caras que já estavam prontos pra começar a treinar. Tô meditando aí com os carinha. Deck está cheio, né, então a gente tem muita coisa. Esse negócio aqui me parece tão arriscado, mas tem uma chance de esbagaçar o cara numa só. Isso seria bem legal. Treino de defesa. Poderia treinar alguém com defesa aí. Por exemplo, o Ark, prioridade de defesa. Ah, pera, o card dele, treina a defesa aí. Vamos fazer um bagulho estranho aqui com ele. Vai ser uma coisa esquisita. E vamos lá, treina então defesa e o que sobrar você bota aí um pouco em arma, né? Vamos inverter aqui o treinamento dele. Deixa o Ark aí, treinando o bagulho esquisito pra caramba. E mesmo assim, pessoal, a gente tem que colocar essas cards aqui nesses carinhas, porque eu não tô afim. Deixa eu ver, o Apple Master, Recovery Cards, Gladiador, Cura Automático. Tá, deixa em alguém aí qualquer. Ó, Dual Wild Master. Na verdade, você vai ser uma mormila, eu acho. Deixa eu ver. Você tem potencial legal, você tá com treinamento da hora. Tá aí caminhando. Acho que ele vai virar o Dual Master. Então, tira ali. Recupera os cards. Dual Wild Master. Bom, vou dar uma sorte. Dá um Auto Heal aqui. Dá prioridade de defesa pra ele. E, sei lá, por enquanto, acho que tá bom de mexer nas cards pra mim não perder. Certo. Vamos lá. Mapa dos jogos. Esses aqui, né? Campeão. Potlux Bringer of Nightmares. Um monstro que blá blá blá. Esse aqui é um assassino. Hum. Esse aqui. Tá. Tá, é uma história mais tenebrosa que a outra. Vamos ver esse assassino. Vamos ver qual é a dele. É, um cara normal, não é um gigante. Então, bom sinal. Ele é um cara. Tem 58 de dano, não é muita coisa. Forma a armadura mais ou menos. A habilidade de A é no máximo. O Chapadão, ele tem 500 de HP, né? O forte desses caras é justamente HP. Vamos lá. X1. Ainda tem uma recompensazinha aí. Se a gente vencer, vamos ver no que vai dar. Primeiro campeonato, hein, pessoal? Esse aqui é um campeão de verdade. Botar campeão versus campeão. Vai. Murmila ele. Uau. Uau. Regaço. Boa, JBL. Regaçou muito bem. Sucesso. Acabamos com o cara. Beleza. Escravo ali. Crowd favor. Ele ganhou mais uns negócios. Nem perdeu vida. Precisa ter ideia. Senta e pouco. Olha. Falando da verdade, deixa eu pegar você aqui. Você tá mais ou menos na nível 1 e tal. Você é um cara bem, mais ou menos. Eu vou dar liberdade pra você. Só pra ajudar aí mais pra frente. Tem um slot lá pra frente. Então, não tem tanta pressa assim. Deixa eu ver. Deixa esse cara aqui. Passa os caras um pouco pra frente. C, 149. Você não é um cara muito bom, vai. Ai, ai. Vai. Murmila ele. Duas faquinhas. Tá equipamento nível zero, praticamente. E tá livre também. Boa sorte. Vai ser feliz na vida. Cara meio zoadinho, né? Beleza. O weapon training, blá, blá, blá. Aqui tá fazendo agilidade. Hum. Agilidade não era pra você estar treinando defesa? Ó, tá no máximo. Um pouquinho de weapon. Sei lá. Deixa ele aí. Certo? Bom, a gente terminou um combate ali. E... Tras vezes e pouco. O Faber tá pesquisando. Hum. Tô na dúvida, pessoal. Faço mais um desse? Map of Games. Vamos lá, vai. Outro cara grande. Pegar aqui o GBR de novo. Murmilante. O que ele tem? É 87. Tem mais dano. Tem um pouco menos de vida. Repost. Então quando ele defende e bate, ele dá um dano alto. Perigoso. 600 de HP também. Perigoso. Ele pode dar um crítico aí. Que pode assustar. E estragar um pouco a nossa felicidade. Pausa pra tosse. Vamos lá. Potilhos. Bringer of Nightmares. Tomei com o pé atrás. Mas vamos ver o que vai dar. Wow. Wow. Por que eu duvido? Esse cara é muito bom. O que é que é isso? Às vezes e pouco. Mais uma bela grana. Mais dois escravos. E um card daorinha, né? Beleza. Uau, uau, uau. Dá pra treinar um. Dá um cara a mais aqui. Transformar alguém aqui em lutador. Se você tá treinando arma de novo, cara. Deixa só a defesa, vai. Então ele vai ficar treinando essa porcaria de arma pra sempre. Agilidade e tal. Ah, Jupyter's Blessing. Repost. Queria treinar alguns dos outros carinhas, né? Não sei se eles estão em potencial aí pra serem treináveis. Hostilion. Tá. Esse cara aí é 159. Dá pra treinar ele. 130 e pouco. Ó, cara. Parabéns. Você é um cara muito bom. Desejo maior sorte da vida. Vai conquistar o que é teu. Você? Você até pode deixar aqui, ó. Meditando. Próxima luta nas sete dias. Vamos fazer um Exhibition. Pera aí. Treinando ali arma. Em eco treinando não sei o que. Pela dúvida. Eu acho que eu posso fazer o mormilo de duas armas. Eu queria aprender a fazer arma mais barato. Mas eu já poderia, talvez, pegar esse cara que tem umas habilidades e mormilar ele. Ou eu posso tentar usar o arco, por exemplo. Dá bem uma arma, né? Meio cara. Mas dá pra pegar uma armadura legal nele. Vamos ver uns capacetes daorinha. Acho que tá bom aqui. Aqui tá bom. Tá com uns negócios da hora. É, a base de coma faz uma diferencinha, viu? Até no alcance faz uma diferença. Mais um escudo aí, mais ou menos. Beleza. Será que eu faço mais ou não? Trinta. Trinta é uma grande diferença. Tá. Aqui. Vamos começar a confiar em vocês. Tem uma vitória. É bom que você comece a fazer uns negócios da hora. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Exhibition. X1. Como que é o arco comparado com ele? Deixa eu ver. O arco, ele tem 60 de dano contra 140. Tá bom. 50, 75 e pouco. É. O capacete do meu carinha aqui não é bom. Não é nada bom. Ele tá com... Ah, ele tá com card de defesa, rapaz. É. Fiz merda. De treinamento de defesa. Bom. Qualquer coisa, a gente entra aqui e dá pé de pininho. Ou não. Uau. Uau. Interessante. Bela. Vai com o Steward. Já fez o negócio. Iai. Subiu ali. Vai. Sobe aí a coisa dele. A moralzinha. Ele ainda não ganhou mais um nível, infelizmente. Mas beleza. Ataque, seus optados. 50%. Ah, deixa ele lá no treinamento dele. E magistrado. Vou fazer uma exibition pra você também. Isso aqui é um X3. É isso. É 3 contra 9. Ah, cara. 3 contra 9. Você tá de sacanagem, né? Você tá de brincadeira. Ó, pega esse carinha aqui. Aceita os termos. Eu vou fazer aquela Shenaringans lá. Porque... Mano, é tudo ao mesmo tempo ainda. Vai tomar banho. Se eu boto aqui, sei lá, o GBR. Tem a chance dele matar todo mundo numa só. Mas tem a chance dele levantar. Levar um monte de porrada e burranha de uma vez só. E aí não seria legal, né? Pronto. Aê! Beleza. Ele gostou por algum motivo. E tá, tá curando. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Seis dias. Poderia fazer. A gente faz, tipo, a ver no que dá. Vai, só degola esse cara aí. Pão, 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 pão. Preparar para a batalha. Três, dois, uno. Uau. Linda! Joinha pra você. Beleza, pegou um carinha aqui. É um Murmilo, rapá. Beleza. Eu ganhei Blade de Armor. O que isso aqui faz? Quando eu bato no outro gladiador, dá dano nele. Não estaca com a rolagem de ataque, tá? Grineus. Esse é um Murmilo aqui, encorajado. Tem muito pouca vida. Então, eu acho que você tá livre, cara. Oi, girl. De nada, cara. Vai lá. Ser feliz. Vocês estão meditando? Como é que vocês estão? É, não tem ninguém meditando aí que esteja com 100. Beleza. Deixa os caras meditando. O arco ainda tá segurando, né? Tá todo ferrado. Ele tá rolando uns treinos louco. O Econheco tá treinando arma. Podia fazer ele também, hein? Virar um cara da hora, né? Vamos ver. Capacete bom? Capacete bom é difícil, né? Porque lá 66 já fica muito caro. Aqui. Dá pra botar aqui. Tá aí. Ah, Commander Mail. Tá quase no dragão ali. E uma gladiador. Bom, não vou mexer nisso agora. A Bair terminou aí a pesquisa, né? Então, capacetes, armas e... Tá tudo certo, tá. Escudos, ele pode aprender. Isso daqui é... Consertar mais rápido, né? Auto-upgrade. Ele ainda não tem, né? Reparar automaticamente. Deixa ele lá. Vamos fazer upgrade automático. E aí ele vai dar um up, às vezes, nas armas. O deck tá cheio, né? Automaticamente. Cara, bladed arma, não sei se é uma coisa boa. Dane-se. Descarda aí. Tem tanta coisa. Isso aqui. Ataque Stance. Curse. Weapon Master. Repost. Pô, tem uns negócios da hora, cara. Não, Weapon Steward. Que que é isso? Perder menos HP de arma. Deixa a arma quebrar, mano. Comprar outra. Usar uma carta pra isso. Tá louco. Aí, o doctor ia terminar. Ah... Tá, o magistrado... Foi quicado pra fora do office. E o novo magistrado vai ser eleito. Ah... Interessante. Interessante. Deixa eu ver se eu faço uma exibição aqui. Até porque... Seu magistrado, então, é mais garantido que vai ser o Legatus. Que vai manjar isso daqui. Vai ser 3x3 Gauntlet. Posso botar o Ark pra treinar? Será que o Nieco vale botar? Ele pode apanhar e morrer. Hum... Que aí o Ark vai lutando. Aí eu posso entrar na PDP quando ele estiver morrendo. Depois entra em 3GB e mata todo mundo. Vou estar gaguejando aqui. Vamos ver se a gente deixa aí. Tem que ficar de olho aí. Se a vida dele começar a zoar... Aí eu tenho que coisar. Opa. Opa. Surrender. Boa. Ah, caramba. Uou. Sou eu, droga. Droga. Uou. Uou. Ha, 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 ha. Ah... Mesmo sem querer... O bicho tá muito bruto. Tá saindo da jala o monstro. Mano. Boa. Será que ele vai ganhar habilidade também? Crowd favor, né? Subiu aqui. Ah, ele perdeu as armas, né? Infelizmente. Tá, ele tá meio puto da vida. Tem que fazer mais uma coma e dar mais um escudo pro cara. Bom. A arma a gente pode fazer. Inclusive, olha... Era 100 pra fazer uma coma. Agora é 75. Tá caro, tá. Mas já teve pior. Os Wilder Plus. Será que eu quero ela? Oito quilos. Cento e pouco. Tá aqui. 85. Olha, é um upgrade interessante. Mas eu acho que eu quero juntar, por enquanto, grana. Vamos ver o que vai sair aqui de treta, né? Mano, que monstro, cara. Que monstro. Infelizmente, ele não ganhou a experiência, né? Esse gauntlet, então... Não é tão bacana pra upar carinha como eu esperava que fosse. Só manda aí. Nosso cara vale mil. Duzentos e pouco pela vitória. Sossegado. O cara é meio lerdo, né? Você viu ele andando? O parque tá bem mais forte, né? Acho que ele carrega... O parque não. O VBL tá bem mais forte. Ele carrega o equipamento pesado dele. Muita facilidade. Cara, que monstro. Pilos. Vai com 3 speed. Oh, o Retiari, cara. Que da hora. Treina ele aí, vai. Não quero perder ele. Medita aí, fião. Medita mais se tá pouco. 70 e pouco. Você tá com 59 e 15, né? Então vocês têm que fazer um pouco mais. A grana, meio curta, como você... Doctore. Doctore, não fica parado. O que é isso aqui? Mais uma bênção de Júpiter pros gladiadores. Excelente! Muito boa. Vou fazer uma exibição aqui, só pra deixar todo mundo feliz. A gente já manda, né? Nosso OP. Mr. OP. E carrega esses equipamentos leves, como se não fosse nada. Tem 400 e pôr. Mano, esse é o campeão dos campeões. Vai lá, dá uma porrada. Vou até comandar ele, vai. Vamos lá brincar. Vamos lá. Pô! Nossa, mano. O contra-ataque dele tá muito, muito rápido, galera. Muito rápido. Subiu aí mais um monte de coisa. Tá ainda mais OP. Ganhou 2 IA por algum motivo. Perfeito. Cara, quer saber? Ó, vai lá. Vai lutar com esse cara aí, ó. O mormilão? Ó, bota o meu mormilo. O que você acha que é o mormilo mais forte? Você tem 500 de HP. Eu tenho um pouco menos. Bate 103. Bate 400. E aí? E aí? Você só ganha se você dá muita cagada, cara. Só ganha aí se esse Júpiter estiver do seu lado. Vamos lá. Porrada nesse cara. Uau! 400 de dano, galera. É muito forte. UGBR, monstro lendário. Olha isso. Temos aqui mais um monte de coisa. Beleza. Tem um cara ali parado, né? Esse cara não cabe. Aqui dentro, o que ele faz? Ele tem um HP... É, vai. Tá livre. Você, você tem um HP bom. Você tem o potencial aí pra se tornar um gladiador interessante. Apesar que eu tenho muito gladiador. Ah, Calelos de Ariana. Você tem um HP mais ou menos. Você tem um treinamento. Ele poderia dar algumas coisas pra você. Deixa eu ver. Vinivision. Moral nunca cai. Não preciso mais disso. Weapon Train Speed. Pra treinar as armas dos caras. Repost. Dual Wield Master. Vem cá. Dá o Dual Wield aí. E vai treinando as espadas o mais rápido possível, né? Beleza. Dá um sorte aqui pra mim ver direito. Certo. Eu vou testar esse negócio rapidão. E não deixa eu curar acima de 50% de HP, né? Vamos ver então se eu der pra alguém que já está com o HP alto. Pra ver se ele realmente fica com o HP diminuído pela metade. Ou se ele só não pode curar depois de colocar. Aí eu posso tirar card, né? E deixa ele se curar. É uma alternativa. O que que tá faltando aqui? Deixa eu ver. Tem cá. Ó, o Pompilus. Pompilus. E aí, cara? Você tem 146 de HP. Se eu coloco essa carta... Você fica com 146. Então aumentou em 500% o dano do cara e não perdeu o HP. Aí é bom demais. Ô, louco. Tá, então eu acho que eu vou usar esse card aqui pra treinar alguns gladiadores novos. Treinar alguns gladiadores. Ó, 600 e pouco. Eu acho que já dá pra fazer aqui. Inclusive, galera. É homenagem ao padrinho que não é mais padrinho. Porque ele é abandonante pra caramba. Mas ajudou o canal por muito tempo. Mandrake. É. Perdeu ou não é? Ninguém quer se chamar mandrake, mas tudo bem. Você vai murmilar. Com duas gladiadores, pode ser? Ali tem um dano. Pelo menos uma quama ali. Vamos precisar botar uma armadura de gente nele. Como que eu dou dinheiro? Tá indo, né? Bota aqui a última. Beleza. Tá. Capacetinho decente. Opa. Bom. Tem mais coisa, né? 15 ali. Tá. Helm. Ué. Ah, tem mais, né? Bom. Dane-se. Confia no mandrake. Ele tem, ó. É, o ataque dele já... Já imaginei algo maior, né? Não é dos melhores. Não é dos melhores. Mas a gente vai testar. Eu... Cara, mandrake. Não me desaponta. Pelo amor. Pelo amor. Dual will de master. Todos os ataques dão mais de 50% de dano. Mas não é isso que eu vou usar agora. Eu vou tentar cobrir cards. E... Weapon master. Não, cadê? Maldição. Então os ataques dele aí vão dar... 500% de dano. E eu tô torcendo pra que ele consiga dar uma porrada. E mate o cara de uma vez só. Quem que eu poderia lutar? Tem exibição aqui de boa? É isso aqui. Não é exatamente o que eu chamaria de uma exibição de boa. Eu quero um X1. Vamos botar o X1 aqui. Peraí. Deixa eu dar uma olhada. Temos aqui quantos? 5x5 gauntlet. Quer saber? Eu acho que é risco. Eu acho que é risco. É um por um por um por um? Então eu acho que dá. Eu acho que dá. Tá regenerando, né? Vou controlar ele. Vai. Vamos lá. Uou. Tomei dano. Tomei dano. Tomei dano. Uou. Chega mais. Larga essa porra dessa corrente. É, dessas redinhas. Uou. 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 Haha. Galera. Que monstro, galera. Que monstro. Cara. Gusto de reações. R$157 só da plateia. Tem ido à loucura. Mas galera. Esse aqui foi mais um episódio de Domina. Tô muito feliz. Esse cara aqui tá monstro demais. O combo aqui do educador, do bardo, também tá funcionando muito bem. Tô ajudando as pesquisas. Tá tudo indo muito bem. Muito bem. Caminhado mesmo. Se pá, esse cara aqui sozinho vai ganhar a última luta pra mim. Muito obrigado a todos que assistiram. E nos vemos no próximo episódio. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu. Falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho